Houve o autor do governador colocando pressão aqui em frente para a razão que o Mike Eman decidiu beber em churro à noite escondido em sua huelga de Humber e querer com a sina e poder resolver o problema Antomita Haya e Saki Tóchope de Lamentar para o Net Richard Arns e o conselheiro que vai dizer a história como um conselheiro fracassado para o partido de AVP, Awe está profeta outra banda com bola de cristal está com a sabida imprensa e Awe tem solução para o manejo que está tomando o lugar Haya e Saki Tóchope de Lamentar e momento que também me escuta Richard Arns e demais colegas de AVP para pedir dividendo com o governo atual está pressupostado para 2020 para a sina por chegar na enorme palavra de um protocolo está um surplus de 29 milhões de florins depois de um ano desde que o MAP está em gobernación de 2008 está um surplus agora aqui está de coalición aqui para alcançar um surplus me quero mostrar algo que o ano passado me mostro mas volvemos e busquei um rato porque nós temos um blackbook e blackbook tem tur e fechoria de AVP mas tem que ser aqui na conferência de prensa milhões e milhões que nós desgastamos de maneira 5 milhões na abogada xin fatos nós temos que documentar quase 7 milhões na Patrick Pascal com o Terra Group e o Speed Decasso aqui nós temos que documentar etc, etc a outra coisa me quero dedicar na parte aqui com o dividendo mais quem é a AVP mais de mesa Richard Arns a grita na 2009 de campanha com o Nancy e o nome se nunca com o dividendo da companhia estatal para quem é também com o a AVP mas tem que me fez um grito na atualmente como que o goberno atual no maneira responsável está cerrando o presupuesto para 2020 por chegar no surplus 2010 para 2017 de 8 anos até cifras que na 21 milhão florim na arranca da companhia estatal e nós por visar para a companhia fora de CETAR 68 milhão florim fora de Banco Central 36 milhão florim fora de AAA 60 milhão florim fora de ATA o qual anda grita 21 milhão florim fora de Utilities que a gente não jura que não saca a placa para o DEM um outro 6 milhão florim para um total de 201 milhão florim o governo atual verdadeiramente está a uso de dividendo-nos de maneira responsável de sua companhia estatal para que seja o presupuesto de acordo com o protocolo pois a gente quer o que está bom para nos pôr e sair em seu lugar um rato e não obstante com a oposição está bom trabalho de controlar está bom trabalho de ir com a oposição mas por manipular por gaia pueblo o que está bom trabalho com a oposição